Maíra Card faz vídeo discutindo com o marido Tiago Negro e afirmando que ela vai sim querer a metade de tudo que ela tem direito. E depois de diversas polêmicas, boatos de que o casamento deles estava por um fio e que iria acabar e que no final a Maíra ia querer tudo que era dela por direito porque eles são casados, teve até gente dizendo que o Tiago Negro ia ter que pagar pensão para a Sofia, a filha de Maíra Card. E depois de todo esse bafafá, o que Maíra Card fez? Do limão, uma limonada, como sempre ela faz. Ela simplesmente fez um vídeo ironizando onde ela está conversando com o Tiago Negro sobre divisão no casamento. No vídeo eles falam como se eles estivessem discutindo, mas na verdade eles estão brincando com a situação ao tentar dividir ali a metade dos seus bens com o marido. A questão, gente, é que tudo isso não passa de um marketing para um novo projeto de emagrecimento de Maíra Card. Como todo mundo está falando que eles vão acabar discutindo aí por conta dos bens deles para poder dividir depois a separação, ela acabou fazendo um vídeo meio que discutindo com o Tiago Negro para, obviamente, chamar a atenção do público. Olha, uma coisa a gente tem que combinar. Maíra Card é uma marqueteira de primeira, gente. Ela sabe muito bem onde ela pode pisar.